Queridas e queridos, tudo bem? Olha o Jeff aqui, mais uma questãozinha, prova do Enem 2015, questão de reações inorgânicas, é aquela paibola, não é isso? Aquela que a gente vai bater papo sobre a questão e vai resolvê-la rapidinho. Quer ver? Vamos lá comigo. Aqui, ó. Questãozinha da prova azul, certo? Questão 62, como a gente viu ali, reações inorgânicas, olha só. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se três gotas de solução alcoólica de fenolfitaleína. Primeira coisa importante, fenolfitaleína é um indicador ácido-base. O que é o indicador ácido-base, Jeff? É uma substância que apresenta colorações distintas de acordo com o pH do meio. A fenolfitaleína, em particular, ela fica incolor quando o meio é ácido ou neutro. E ela fica rosa quando o meio é básico, certo? E quanto mais básico, o rosa mais forte, chegando até a beirar aquele vermelho. Bom, continuando agora. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial. Pausa número 2. Bicarbonato de sódio, NaHCO3. Certo? Esse é o bicarbonato de sódio, NaHCO3. É um sal que vem de uma base forte, que é o NaOH, e um ácido fraco, que é o H2CO3. Essa base é forte, esse ácido é fraco. Portanto, sofre hidrólise. E ao sofrer hidrólise, o meio adquire as características do forte. Se o forte é a base, o meio fica básico. Fechou? Beleza? Sempre assim. Se tem um componente forte e um componente fraco na formação do sal, é o forte que determina o meio pós-hidrólise. O fraco é quem, de fato, vai sofrer a hidrólise. E ele diz que adicionou bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades até que a solução se tornasse rosa. Sim, como a hidrólise vai deixar o meio básico, em meio básico a fenolftalina fica rosa. Fechou? Está fazendo todo sentido até agora. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo. Se acendeu o palito de fósforo, ele vai queimar. Se tem fósforo e vai queimar, queima, combustão, reação com O2. O que você acha que dá a reação... Peraí, deixa eu voltar aqui. Já fiz o pedido antes da hora, né? O que você acha que dá a reação do fósforo com O2? Vou voltar aqui. Depois eu faço essa reação para você. Vamos só terminar de ler o enunciado. O cor foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado. Em seguida agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Gente, se o meio estava básico e a cor rosa que denota o meio básico desapareceu, é porque ele neutralizou ou ficou ácido. Então, ao queimar o fósforo, o meio deve ter ficado neutro ou ácido. Isso quer dizer que a base ali foi neutralizada. Fósforo reagindo com O2 deve dar o quê? Vamos ver aqui. Fósforo, P, reagindo com O2. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou formar P2O3 ou eu vou formar P2O5. O fósforo mais 3 meios de O2 deu o P2O3. E o fósforo, 5 meios de O2 dá para a gente o P2O5. O fósforo, ambos são anidridos. Ou seja, são óxidos ácidos. Se são óxidos ácidos, podem dar origem a ácidos. Se você hidratar o fósforo, em particular o fósforo, pode ter 3 graus de hidratação. Posso hidratar com uma, com duas ou com três águas. Mas essa hidratação de anidrido fosfórico ou de anidrido fosforoso vai formar ácido. Ácido fosfórico ou ácido fosforoso. E esse ácido é capaz de neutralizar a base? Sim. Você ligou? Beleza? Então, entendido essa parte aqui? Vamos para as opções. Olha só. A explicação para o desaparecimento da corrose é que na combustão do palito de fósforo ocorreu o quê? Formação de óxidos de caráter ácido. Os anidridos que a gente acabou de falar. Esses caras em água formam ácidos, esses ácidos neutralizam a base, então a cor que era rosa volta a ser incolor. Evaporação do indicador? Não. Não é porque evaporou a fenoftalina que deixou de ficar rosa. A fenoftalina não vai evaporar com essa facilidade toda. Vaporização de parte da água? Gente, se a água evaporasse, o rosa ficaria mais intenso ainda, concorda? Porque a solução ficaria mais concentrada. Vaporização de gases de caráter alcalino? Alcalino é básico. Base normalmente é composto iônico. Como é que você vai vaporizar gases de caráter alcalino? Estou falando da inorgânica, tá, gente? Na orgânica a gente tem bases com ligações covalentes. As aminas, por exemplo, são bases orgânicas. Aqui a gente está falando da inorgânica. Bicarbonato de sódio. Que tipo de gás pode ser gerado a partir desse bicarbonato de sódio? Seria para ser alcalino caráter iônico. Não rola. Aumento do pH da solução no interior do frágico. Se o pH aumentar, fica mais básico. Mais básico, fica mais rosa. Beleza? Agora sim, o que você me diz de se inscrever no canal, de ativar as notificações, deixar o seu like se você tiver gostado do vídeo. Se não gostou, me diz por que você não gostou para no próximo vídeo eu tentar fazer melhor e merecer o teu like. Beleza? Queridas e queridos, muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Mais uma vez, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.